Oi gente, estou aqui do lado da minha linda esposa Terezinha, o vídeo de hoje, ela vai mostrar como se prepara um frango para assar no forno, ela vai mostrar para vocês aí o que é que precisa, o que é que tem que colocar dentro no frango, alguma coisa vai botar de gostoso, é botar aí no frango, vocês vão ver, tem um machiste também no coco, que ela está preparando um machiste também, que vocês não conhecem mais, conhece agora um machiste feito no coco, que é comida nordestina do norte aqui, vocês vão ver ela preparar aí. Bom gente, estou fazendo aqui o frango, que me pediram o frango para fazer assado no forno, na lenha, e também tem machiste, gente, que vocês não conhecem, isso aqui a gente raspa ele bem rapidinho, aí faz ele no leite do coco. Bom gente, vou fazer o frango que vocês tanto pedem, vou colocar as verdurinhas dentro, já lavei bem lavadinho com limão, coloquei sal, agora vou colocar as verduras dentro, agora estou descascando a batatinha também para colocar dentro. Vou colocar o frango aqui, já passei limão nele, já botei tempero, agora vou colocar essas verduras dentro, para ficar bem recheadozinho, viu? A gente compra o frango inteiro ele, aí abre aqui embaixo, tira os negócios, tem os negócios de dentro, tudinho, aí tempera ele bem temperadinho, lava ele, tempera bem temperadinho com limão, sal. Eu não boto o frango inteiro, eu não boto o frango inteiro, eu não boto o alho não, boto só um comizinho, e boto de um dia para o outro, bem temperadinho aqui, aí agora vou colocar as verduras dentro, é muito fácil gente, é só colocar as verduras dentro, ó, e cebola, vou colocar cebola, pimentão, coentro e cebolinha, viu? Tomate, vou ver se cabe tudo aqui dentro, viu? Para ficar bem gostoso, bem recheado. Tá? Agora aqui, ó, cenourinha, cenoura, batatinha. O frango tá inteirinho, viu gente? A gente compra ele inteiro. Aí abre só embaixo, para colocar as verduras dentro. Pronto, agora aqui vou fechar ele, para assar no forno da lenha, viu gente? O forno de bebe gás, ele não fica bem legal, igual o forno de lenha não, ele vai ficar muito bem recheado. Agora vou fechar aqui. Quando ele cozinhar, gente, ele vai ficar bem crocante, bem assadinho. Nunca vai ficar que nem um feito no fogão bebe gás, ele vai ficar completamente diferente, viu? Porque no forno da lenha ele fica bem recheadozinho. Já me pediram muito para fazer esse frango, e agora chegou a sua vez. E é muito fácil de aprender, viu? E vai aprender, né filho? Muito fácil de aprender, não tem o que aprender aqui, viu? Um palito de bambu. Cortei ele todinho, cortei ele todinho por cima, para ele pegar bem o sal, viu? Para ficar bem recheadozinho. Bambu. Passei um pouquinho de colorau, mas um pouquinho de colorau para ele ficar coradinho, viu? Bom, gente, aqui não vai ficar assado no óleo. O óleo que a gente coloca aqui, só um pouquinho na bandeja, para untar a bandeja para o frango não agarrar. A gente passa um pouquinho só na bandeja, que é para o frango não agarrar, viu? E se você também quiser fazer ele no fogo de gás, você faz também. Só que eu nunca fiz. Só que eu nunca fiz, não, porque eu tenho o meu a lenha, né? O fogo mesmo é de gás, mas só que eu fiz numa lenha. Aí fica muito gostoso o assado no fogo, na lenha. Ele pode assar numa churrasqueira, pode assar. É, fica bom também, né? Fica bom também, só que aqui ele fica melhor, porque ele não vai, ele vai assando uns pouquinhos, até ele ficar bem recheado, sabe? A própria gordura assa ele. A própria gordura, ele fica assadinho, vai ficar bem recheado, viu? Aí também vou fazer o machixe, né? O machixe para fazer com coco. Ele vai ficar muito gostosinho. Sempre o pessoal ama esse frango, entendeu? E é muito fácil de fazer. Aqui, gente, é só, já vou repetir de novo, é só comprar o frango inteiro, fura ele embaixo, tira, tira os coisas de dentro, né? Tira os fatos de dentro, os negócios. Aí, lava ele bem lavado com o limão dentro, coloca sal, um pouquinho de cuminho. Eu não boto o alho, não, boto só o cuminho. Aí pronto, aí coloca as verduras tudinho, aí fecha ele. Fica bem recheadozinho, aí, de um dia para o outro, ele ainda fica melhor ainda, porque ele fica, ele fica bem temperado, pega bem o gosto, né? Depois vamos ver como é que vai ficar. Eu não posso botar muito o sal demais, não, porque a gente é importante, tá? Aí eu coloco o sal na medida que deve a gente comer, né? Para não ficar nem salvado demais e nem também soço, né? Aí, gente, para ficar melhor ainda, eu vou colocar mais uma rodinha de cebola em cima, vou fazer com muito carinho, muito amor, apenas que vocês não estão aqui para comer com a gente. Para comer o nosso frango. Mas quem sabe, se Deus quiser, um dia vocês se encontram aqui na minha residência para nós comer esse belíssimo frango, viu? E aqui está tudo na medida, que é só levar ao forno e assar bem devagarinho, ele vai assando. Bom, gente, aqui, aqui nas minhas terras, esse coisa aqui é machixe, o nome disso aqui, machixe, né? Agora, isso aqui a gente raspa ele bem raspadinho, corta o talinho. Corta ele no meio, né? Aí dá um cortezinho no meio, para o sal dar o gosto. Aí a gente vem aqui com o machixe, já cozinhei lá, já hoje isso aqui, ó. Aí a gente faz o leite de coco separado, aí coloca os machixinhos dentro do leite de coco, aí cozinha ele, fica muito gostoso, fica até com gosto de peixe o machixe, né? Fica bem gostoso mesmo o machixe aqui. Bom, gente, eu já fiz o machixe, dependendo do tanto, né? Esse aqui mais ou menos um coco dá para fazer isso aqui, viu? Você passa o coco no liquidificador, coloca as verdurinhas dentro, faz um molho. E se não tiver um coco, compra aquelas garrafinhas do supermercado que tem de coco, já pronto, e coloca e dá no mesmo, o gosto é o mesmo. Bota as verduras dentro, coloca a verdurinha também de colocar dentro. É, aí bota as verdurinhas dentro, bota um pouquinho de colorau, aí mexe, mexe para ficar o molho bem bonzinho, aí coloca em cima dos machixes, dentro de uma panelinha de pressão, porque cozinha mais rápido. Aí fica um molho muito gostoso. Se for um pouco machixe, bota menos coco, e se for mais, você acrescenta o coco. Aí vai ficar muito gostoso o leite de coco. E com feijão verde ainda fica melhor ainda. Bom, gente, estou aqui preparando o fogo, já vou colocar a lenha nele, já está muito aceso, e vou colocar mais lenha para ficar mais quente e passar o nosso frango. Coisa muito boa. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui para você ver o fogo aqui como é que está, está quente, já é o fogo. Agora vamos colocar. Vamos colocar o frango agora ali no forno, para você ver como é que está o forno quente aqui, ó. Aí, ó. Colocar agora o frango aqui. Vamos colocar o frango. Para você ver aqui o frango ali no forno, está uma beleza aqui. Colocar aqui dentro. Né, amor? É. Coloca mais frango. Aí. Agora fechar. Agora fechar o forno. Olha aí, ó. Que beleza aí. Fogo aqui. Vou fechar aqui assando. Fechar agora para... É isso aí. Olha, gente, o meu almoço hoje está sendo tão abençoado, e Deus está mandando uma chuva muito abençoada, para tirar todas as coronas vindo, para bem longe acabar com tudo. E Jesus, que vai dar muita saúde a todos vocês e nós todos. Um beijo. Um beijo. Olha aí, pessoal. Chuva aqui no Nordeste. Coisa linda. Olha aí que dia maravilhoso. Muita chuva, olha. Muita chuva mesmo hoje. Sábado. Muita chuva. Coisa bonita. Graças a Deus que vai juntar água. Que via lindo hoje. Olha aí, ó. Nós dessa aí, chuvendo. Lá em cima, onde eu pego o material para fazer meus adesionatos, naquele vídeo que eu tenho uma serra alta, Serra da Jurema, Serra da Jurema. Olha como é que está lindo. Tudo estuveiro muito lá em cima. Para não acerque. Agora, gente, vou fazer um macarrão muito delicioso hoje, viu? Vou... Já coloquei um pouquinho de sal na água. Vou fazer um macarrão com sardinha coqueiro, bem caprichoso. Com todos os temperinhos dentro, um leite... Um creme de leite para dar mais o gosto, um colorau. E também tem o... Tem também o... Dá licença aí, então vou olhar. Tá bem? O extrato de tomate. Quem não quiser fazer macarrão com extrato de tomate, Faz só com colorau. Mas com o extrato de tomate fica mais gostoso, gente. Porque faz com molho bem gostoso, Junto com o creme de leite. Vai ficar uma delícia. E também temos também mais um... Milho verde é filha, Para botar dentro. Vai ficar mais delicioso ainda, viu? Vou caprichar aqui. Quando você vier aqui na minha casa, Você vai comer as mesmas comidas que eu estou fazendo aqui agora. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, gente, o macarrão é muito fácil o que fazer. Coloca a água aqui, ó. Um pouco de sal. Deixa ela ferver. Agora que é fervendo um pouco, Coloca o macarrão dentro aí. Deixa cozinhar um pouco. Não deixa ele cozinhar demais, não. Para não ficar papo, entendeu? Não ele fica a papo. Então, a gente deixa ele cozinhar um pouco. Depois, tira, escorre ele. Olha, gente. Fazer o molho do macarrão. Coloca um pouquinho só de óleo. Um pouquinho de óleo. Já tem o óleo aqui. Vou colocar um pouquinho de colorau, Para dar mais um grau. Um pouquinho de colorau. Um pouquinho de colorau. Vou colocar a verdua. Tem que pegar a salva, não. Coloca assim, ó. Tem que pegar a salva, não. Coloca a cebola. Coloca a cebola. Aqui é a verdura, gente. Para fazer o molho do macarrão. Já coloquei o macarrão. Já coloquei tomate, cebola, pimentão. E um quinozinho. E um quinozinho. Dá o gosto. E um pouquinho de óleo. Agora, vou colocar o extrato de tomate. O extrato de tomate. Não precisa colocar o extrato de tomate todo, não, gente. Eu coloquei só o meio, que eu fiz hoje e meio hoje. E aí? O extrato de tomate. E aí? O extrato de tomate. Depois do extrato de tomate. Vai ficar muito gostoso, não é, irmão? O creme de leite. O creme de leite. Coloca tudo. Olha a sardinha, logo. A sardinha. Quanto faz? Coloca a sardinha primeiro. A sardinha. O creme de leite. Aí, parte a sardinha bem picadinha aqui. Para ficar... Eita. Para ficar... Para ficar muito bom. Aqui, gente. É assim o molde, tá vendo? Fica uma delícia. Vai colocar o que, filho? Agora é o creme de leite. Coloquei a sardinha, agora é o creme de leite. Esse vai ficar muito bom, não é? Creme de leite, gente. Todo mundo pediu para fazer esse macarrão aí. E aqui todo mundo gosta de macarrão. Fica muito delicioso. Eu acho bom também. E esse vídeo hoje eu estou fazendo para o Antônio Trajona Tezenato, que eu acompanho ele, nós dois juntos. E eu também estou junto também aqui na hora do alvo. Não faço comer não, mas estou olhando aqui. Vai ficar uma delícia. Espero que um dia você venha aqui na minha casa conhecer a gente pessoalmente e comer uma macarronada muito bem preparada. Agora é velha comigo. É velha. É velha, né? Agora já escolheu a água. Já vou colocar é velha. O milho verde. Escorreu a água. Vou colocar todo, só a metade. Todo, né? Todinho. Todo, para ficar gostoso. Para ficar mais gostoso. Aí, gente, aí não tem o que fazer. A comida é assim. Agora, olha, gente, eu estou fazendo minha receita aqui junto com o meu velho. Ajude ele aí. Se inscreva aí no canal dele aí. Dê uma força aí que a gente merece, viu? Nós dois estamos trabalhando juntos. Graças a Deus. 45 anos de casado não é 40 dias. E nós somos muito unidos. Graças a Deus. E passa para o outro amigo se inscrever aí. E tudo de bom eu desejo para vocês. E peço para seus amigos se inscreverem no canal deles. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Agora, para colocar... A gente tira a colher para colocar o macarrão. Está vendo, gente? Como é que você faz o macarrão? É assim. No capricho. Aqui no capricho. Pode passar o... Olha aqui, ó. Pode até passar aqui o... O garfo. O garfo para ele ficar muito bem. Bem soltinho. O garfo, né? Os garfos feitos de casas. Aqui, gente, o garfo feito que o Antônio faz, de... Casco de coco. O casco de coco. Que é para fazer todo tipo de comida. Pode servir com o garfo. As conchinhas, as colheres. Tudo de coco e madeira. Viu? Que eu uso tudo aqui. Porque o negócio de alumínio não é comigo, não. Usa o negócio... Natural. O negócio nordeste aqui. As coisas são tudo natural, graças a Deus. Aqui o macarrão bem preparado aqui, olha. Olha que bem mais soltinho. Soltinho. Uma delícia, viu? Olha. Olha. Caramba. Para vocês aprenderem aqui, viu? E aqui é comida nordestinha de qualidade, viu? Comidas boas aqui. Bem feitas aqui. Viu? Bom, bom. Delícia. Bom, gente. Já terminei o macarrão. Espero que vocês gostem. E tem muito conteúdo bom aí para mostrar a vocês. E espero que vocês gostem. Assistam todos os vídeos do Antônio. Que nós estamos trabalhando. Se inscreva no nosso canal. Peça a algumas pessoas que se inscrevam no nosso canal. Viu? Isso aí. Só agradeço demais. E falta trazer o frango para botar aqui na mesa e arrumar aqui para a gente almoçar. Olha, gente. Daqui a pouco está bom o frango, porque vai assando devagarinho. Ele para ficar bem recheadinho. Aqui ele está um pouco branco ainda. Vai assando devagarinho. Está fervendo bastante aí. Vai recheando direitinho. Quando ele está bem coradinho com o silho, ele fica bem recheado mesmo. Aí tudo é bom. Olha, já está quase bom. Olha que gente. Está quase bom. Está ficando bem recheado. Está muito cheio de recheio por dentro. Ele tem que ficar bem recheadinho, viu? Porque se deixar ele ficar mole, fica ruim. Olha aí, pessoal. O nosso frango está crocante aqui. Ficou muito bem feito aqui. É muito assado. Está bom que está a beleza aqui. Olha como é que está. Não é, filha? É. Está crocante. Está muito gostoso. Muito assadinho, viu? Agora vamos lá para cima. Crocante. Bem recheado. Está vendo? Assado todinho sem óleo. Todinho. Está ficando bem sequinho, viu? Aqui é só a gente tirar daqui, colocar em uma bandeja. Aí servir. Muito obrigada aí por tudo aí. Espero que esse vídeo vocês gostem. Já prontuei aqui o frango. Vamos almoçar agora. Já está tudo prontinho aqui. Espero que vocês gostem. E curta aí o vídeo da gente aí. Com muito carinho aí. Amor. Que Deus abençoe cada um de vocês. E um abraço. E um beijo. Bom, gente. Isso aqui foi hoje. Isso é o almoço de hoje. De sábado. O nosso almoço. Está aqui o frango assado. Que nem ela prometeu que ia fazer. Muito vai. Vai lá recortar agora o frango. Para você ver que vai ficar. Muito gostoso do discurso. O frango aí. Não é, amor? É. Está tudo de óleo aqui agora. Só falta nós comermos aqui. E espero que vocês gostem aí desse vídeo aí. E logo mais tem mais alguns vídeos aí que eu vou mostrar. Um abraço para todos. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto